Em casa, ai meu Deus, e se alguém aqui soube element, amo pão Chama o bombeiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro Eu te macho, ei, ai, 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 ai Se eu te pego, eu te esgregolé Balança 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 Tão mais pinadinha Finalmente Finalmente Vai caralho Dico, Dico Lança na boca, lança no peito Lança de frente, lança de costas Finalmente Relaxa mais, take it down A gente dá uma resposta pra gente Sobre essa falta de professor Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame Dá A rocha, a rocha, a rocha A rocha, a rocha, a rocha Barriga nista A rocha A rocha, a rocha, a rocha A rocha A rocha Quem está ganhando doce A gente vai sair hoje, ok? Ok A gente vai sair hoje, ok? Ai meu Deus, ele quer alguma coisa comigo Ele me quer noa Música Música De normal? Isso não tem nada. Nível do inglês. Alto. Traduza luz. Light. Forme uma frase. Light e mais alto que daqui eu não discuto. Música Você vai tentar seduzir alguém mordendo os lábios. Expectativa. Realidade. Mamô, eu te amo. Eu te amo mais, mozinho. Não, eu te amo mais. Não, eu amo mais. Fico solteiro, mas não passo por isso. 7 com 7 é 14, mais 7 é 21. Nossa, tô muito impressionado. Caralho, esse cara é foda. Música 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 Música